Hoje nós estamos realizando a formatura do programa Ludo e Cidadania. Realizamos esse programa em sete escolas em Jundiaí e hoje a formatura é na EMEB Ivo de Bona. O programa desenvolve a cidadania, o bem-estar, a autonomia e projetos também de futuro e na parte sentimental da comunicação não violenta. O programa Ludo e Cidadania veio para completar as ações que a escola já tem. Nós pensamos muito nessa questão do cuidado, de temas que sejam relevantes para a sociedade. Eu aprendi a não fazer bullying e nem saber bullying. Eu quero passar uma mensagem para todas as pessoas saberem o que a importância de não fazer o bullying, de aprender os seus sentimentos. Todo mundo tem que se respeitar. Integração total entre a Guarda Municipal, Unidade de Gestão de Educação, Unidade de Gestão de Finanças, além das escolas maravilhosas e das suas famílias. Importante essa relação, importante esse jeito de ser comunidade jundiaiense. Esse é o investimento em segurança que mais compensa se você for olhar daqui para o futuro. É um investimento no presente que vai evitar os problemas que a segurança sempre tem. Entrando dentro de uma escola onde está a escola e a família juntos e as crianças são o nosso principal objetivo. Esse programa Luto de Cidadania da Prefeitura Municipal, junto com a Guarda Municipal, ele é muito importante para formar cidadãos de bem em nosso futuro.